Meu irmão Meu irmão Era o rodo cotidiano Espaço é curto Quase um curral Na mochila amassada Uma quentinha abafada Meu troco é pouco É quase nada Meu troco é pouco É quase nada My brother My brother My brother My brother Não se anda por onde bosta Mas por aqui não tem jeito Todo mundo se encosta Ela some, ela no ralo Gente, ela é linda Mas não tem jeito